Como que a gente consegue saber que nós estamos com uma gravidez ectópica? Assim como essa gravidez, ela começa a se fixar e às vezes está num lugar que tem possibilidade, como na trompa, por exemplo, nós vamos ter um teste de gravidez positivo. E se você não faz um teste de gravidez que se chama quantitativo, não vai controlando o crescimento do beta-HCG, o que não é normal, o que não é frequente, o que não é necessário, por exemplo, minha esposa, o primeiro beta-HCG, fez o teste de gravidez, quando foi fazer o exame de sangue, deu 8.500, se ela tivesse uma ectópica, ela já teria um acidente e já teria rompido essa trompa, porque ela diz que teve hemorragia, teve a gravidez, a gravidez estava na trompa, começou a crescer, a crescer, a crescer, a trompa não aguenta porque é muito fininha e aí começa a ter um sangramento, e esse sangramento incomoda muito. Doutor, mas ele estoura a trompa? Não necessariamente. Ele pode começar a ter sangramento porque cresce, 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 a trompa começa a incomodar, começa a doer e ele sangra um pouquinho, mas não necessariamente é que rasgou a trompa. Mas, em alguns casos, infelizmente, chega nesse nível no qual se faz, começa a crescer, a crescer, cresce devagarinho, não atrapalha, não incomoda, não sangra, até que de repente não aguenta mais e sim começa um sangramento a evoluir. E quando o sangramento evolui, realmente nós estamos numa situação que precisa uma cirurgia de urgência. Ponto número 1, como se trata? E é aí que nós precisamos começar com uma laparoscopia, vamos colocar pelo umbigo uma câmera, vamos ver o que está acontecendo, e aí sim, se vemos que a gestação é ectópica, nós vamos fazer a retirada dessa trompa. Doutor, mas não posso salvar minha trompa? Infelizmente, se você está com um sangramento, provavelmente essa trompa já está bem alterada, a gente entra, vê tudo sangrando, vê que realmente a trompa já está alterada e precisamos retirar. Existem outros casos nos quais o diagnóstico é antes. Tem uma história muito, muito interessante, nós estávamos no final de semana no plantão e a paciente chegou com um leve desconforto, era 8 da noite de um sábado. Isto era na Argentina, na Argentina os caçamentos em geral são as 9, 10 da noite. Acontece que ela era a pessoa que estava se caçando, então ela estava indo para o caçamento, começou com uma pequena dor, uma pequena dor, estava se preparando, turno, 6 da tarde, o que aconteceu foi no pronto-socorro. Fizemos o diagnóstico de gestação ectópica. E indo, bom, que horas que o caçamento? É hoje as 8, 9 da noite. O que foi o planejado? Diagnosticamos a gestação ectópica, a paciente estava bem, só tinha aquele pequeno desconforto, mas estava todo mundo preparado para o caçamento. A igreja preparada, a festa preparada, tudo absolutamente preparado. Ela estava super bem, sim, só um pequeno desconforto. Fizemos o diagnóstico, obviamente, uma reunião de médicos, o chefe do serviço, o chefe do plantão, os residentes, todo mundo. Bom, a paciente está bem? Está bem, ok? O que foi definido? Olha, vai, faz o caçamento, faz o caçamento, você está bem, não tinha sangramento, ela estava bem, não tinha ainda rompido a trompa, nem nada. Então, ela foi para o caçamento, casou, teve a festa, finalizou a festa, adivinha para onde levaram ela depois da festa? Ela foi para casa, se trocou, buscou roupa e foi para o hospital. Ela estava 7 da manhã, estava chegando no plantão novamente, já com a malinha, para quê? Para ela ser operada, porque precisava realmente, graças a Deus, ela não teve sangramento, não teve nenhum acidente, mas ela foi muito bem orientada. A orientação era, olha, você não pode andar pulando por aí, não pode, porque você vai aumentar as chances de você ter um acidente. No domingo, ela, de lua de mel, estava fazendo uma laparoscopia para retirada, infelizmente, dessa gravidez que ela teve, mas, se a gente vê o lado positivo, essa foi uma conduta conservadora, ou seja, observamos, sabíamos que ela poderia ter uma dificuldade, mas não era iminente, ela não estava em risco nesse momento, durante aquele tempo, e acreditávamos que 12 horas poderia ser um período suficiente para ela poder fazer sua festa e depois voltar para a gente fazer a laparoscopia, colocar a camerinha pelo umbigo, dois furinhos de um centímetro de cada lado e conseguir entrar e fazer a retirada da trompa com essa gravidez que é totalmente inviável. Inviável que dizer que nenhuma gravidez na trompa consegue evoluir e nos dar um bebê saudável.